Você Você Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual como o tempo Que voa Se não lhe tenho Bastante, meu bem Me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que ele quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Ninguém me quer Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Ou vem pra mim Eu sei que é Se você já não me ama Obrigado.